Você vai aprender a preparar esse hambúrguer, esse sanduíche aqui. Nós vamos precisar de 200 gramas de copa lombo, que já está moída. Agora explica pra gente o que é esse copa lombo aqui. É o lombo do porco, mas não é a peça inteira, né? Copa lombo é uma peça como se fosse o filé mignon do lombo, né? É uma peça que tem um pouquinho mais de gordura. É a parte de cima do lombo. A parte de cima do lombo. E ela é perfeita pra essa questão do hambúrguer. Por quê? Nós não fazemos blend com os nossos hambúrgueres. O que é o blend? O blend são misturas de carnes. Quando você utiliza, exatamente, quando você utiliza o copa lombo, que ele já é uma carne que tem a gordura própria do suíno, você não tem necessidade de outras misturas. Ou seja, o hambúrguer suíno é 100% carne. E carne de sabor. Um hambúrguer com 200 gramas de copa lombo, que é a parte de cima do lombo suíno. 60 gramas de queijo cheddar, 60 gramas de mussarela. Lembrando tudo, né? Conforme o Murilo e a Gabriela falam, tudo tem que ser de boa qualidade aqui pra sair um sabor legal. 4 tiras de bacon, que é um bacon com muita carne que eu tô vendo aqui. Exatamente. É um bacon bem farto, né? São 4 tiras de bacon, bacon de 20 centímetros, porque nós vamos envolver, nós vamos abraçar o hambúrguer suíno. Além disso, um pão também, que vai passar por um processo aqui no preparo desse sanduíche. É, esse pão, ele é um pão de forma mais artesanal. A gente tem um parceiro que fornece um pão com baixa fermentação, onde a pessoa pode comer que não tem azia, né? Então é um pão que a gente vai amanteigar ele, não tem muito segredo. Pra ele poder selar o molho, que também é um molho caseiro que a gente vai aplicar, e pra ele poder dar um sabor final, pra dar uma aparência legal também. Faz a dobra, tem que ser colocado quadradinho. Se você deixar ele muito aberto, vai acontecer de ter um vazamento de... Vaza o queijo. É, porque lá dentro a temperatura atinge, fica muito alta, né? Então você tem que fazer a selada. Eu fico com a dúvida, essa carne tá temperada ou não? Bom, então, essa carne aqui, ela não tá temperada. Ela tá sem tempero, né? A gente vai aplicar um tempero da casa aqui. Então aí cobre com o restante da carne? Com o restante da carne. Você tem que fazer esse acabamento aqui na lateral, né? Aí você tira, dá uma amassadinha aqui. Volta, dá uma amassadinha aqui por embaixo novamente, pra ele poder ver se tem algum furo, alguma... Se você consegue visualizar o queijo. Se o queijo estiver aparente, você tem que voltar e refazer de novo, pro queijo não ficar aparente. Senão ele vaza com facilidade, pro queijo derrete. Volta pra forma de novo, dá um acabamentozinho final aqui, pra ele ter esse formato aqui. Aí qual é o próximo prazo? O próximo passo é pegar os becos, né? E começar a costurar ele. A costurar ele no hambúrguer, pra ele poder trançar. Então tem que ter esse trançado. Por que que esse trançado tem que ter? Pra um break travar no outro. Então tem, assim... E daí a importância de um bacon de boa qualidade, porque senão vai ver o puro tolcinho, né? Sim, aí ele desidrata e começa a soltar. Aí fica muito gorduroso, aí fica um lanche muito pesado. Aí você costura. O acabamento final é trançar o outro aqui no final. E aí você obtém o magnífico. Aqui está o hambúrguer pronto para ir para a chapa. Para ir para a chapa. Depois é só a aplicação de um tempero nosso, juntamente com o molho que vai... Até aqui você não usou tempero nenhum. Nenhum. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se o bacon não for de boa qualidade, ele pode produzir um salgamento maior na carne. Ou seja, o bacon já é salgado. Tem bacon que é menos sal, tem bacon que é mais sal. Esse aqui é um bacon que a gente... Queijo também já é temperado. Justamente. Por isso que tem que ter um queijo especial. Porque se você usar um bacon muito salgado, com um queijo muito salgado, vai acontecer um aumento muito desse... O sal vai ficar muito aparente. Isso vai quebrar todo... Ninguém vai conseguir comer. Dá a primeira mordida, a segunda mordida, depois não consegue mais. Aqui você vai levar para a chapa agora. Agora eu vou levar para a charbro. É uma churrasqueira que não usa óleo. Ela vai ser assada. Tipo aquelas também caseiras, que muita gente tem, aquelas... É grelhada, né? É uma chapa que ela tem uma forma de dar um sabor na carne, porque ela é de pedra vulcânica. Então ela dá um sabor de churrasco na carne. Bom, o Murilo vai colocar isso que ele fez aqui, mas ele já tinha alguns aqui na chapa. Preparado, né? A gente deixou preparado para... Porque ele é um lanche mais demorado. Por que ele é tão demorado? Porque ele é um lanche grande. Então ele tem que assar bem do lado, assar bem do outro para ele... Não é aquele sanduíche que sai em dois minutinhos. Não, ele é um lanche que... Vamos falar assim, o pormenor desse lanche é que ele mede... Ele precisa de 30 minutos para ele poder chegar no ponto interno, né? Porque por fora ele acaba sendo... Ele dora, ele assa rapidinho, mas ele precisa de chegar no ponto interno para a carne não ficar crua, né? Como a gente está falando para muitas pessoas que não têm um equipamento desse, talvez uma sugestão está fazendo um churrasco, pode um forno, coloca papel alumínio, cozinhou, pode tirar para dar uma dourada. O interessante é que ele precisa começar a ser feito abafando, né? Depois você pode tirar para poder fazer o... Acabar de dourar, né? Para ele pegar aquela cor e aquele sabor gostoso. Então nesse caso agora é só aguardar... Aguardar, agora é só aguardar ele chegar no ponto. Até agora eu não vi sal, até agora não tem. Não, por enquanto não. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai aplicar aí uma pequena quantidade de uma mistura para ele poder dar um saborzinho final, aquele toquezinho final. Agora está... Vai para o sal, não é sal comum que você usa aqui. Não, aqui é necessário, é essencial usar o sal do Himalaia, ou conhecido também como sal rosa. E a gente também coloca um outro especiarias aqui dentro para dar um cheirinho, um sabor melhor. É uma mistura do sal rosa com especiarias. Essas especiarias, então para ele dar um saborzinho melhor no final. E agora vai em cima ali. Em cima aqui. Até porque o bacon já tem sal, né? Sal, por isso que tem que ter todo esse cuidado, porque às vezes tem gente que pode fazer essa receita e falar, meu Deus, ficou uma coisa muito, muito salgada. Se temperar a carne então, corre o risco de... Acabou, perdeu a receita. Às vezes você olha assim e pensa que é pouco, mas não é. É o suficiente. Daqui a pouco eu vou virar e colocar do outro lado também, para ele dar um sabor no final. Abafa novamente. Por que abafa? Quando você abafa, você produz a saída do suco da carne. E aí o suco começa a sair e o tempero começa a entrar. É uma forma de... É uma forma de fazer a penetração do tempero no interior da carne. Enquanto isso, agora você vai trabalhar aqui o pão e o molho, né? Isso, a gente vai fazer o processo de manteigar o pão. Agora você vai utilizar... É a manteiga... Qual manteiga você tem? É uma manteiga que... Ela não pode estar muito mole, porque senão ela produz muito soro, né? Então você tem que passar bem. Pode ser um pincel, né? Porque o pincel, ele... É macio. Vai para a chapa. Vai para a chapa, fazer o chapeamento da... O manteigamento do pão. Para ele ficar seladinho. A cebola também é algo muito simples. Você pode usar a cebola branca ou a roxa. O interessante é usar ela em cubinhos, né? Você corta... Agora você tirou a acidez da cebola. Eu tirei a acidez da cebola. Então tem, assim, algumas formas de tirar a acidez. Tem gente que usa vinagre, né? E tem gente que usa água com açúcar, que é o nosso caso. Vocês cortam em cubinhos? Ela deixa ela de molho na água com açúcar. E depois, assim, de uns 10 minutinhos, você pode tirar aquela água. Você pode comer ela crua, que ela está... Não vai ter aquele gosto forte. Nadinha, nadinha. Ela fica bem saborosa mesmo. Para quem tem resistência a comer a cebola devido à acidez dela. Agora, quem não tem uma chapa dessa para fazer isso com a cebola, pode usar uma frigideira antiaderente. Normal, uma frigideira normal. Porque o que você precisa é de uma chapa para você... É uma chapa bem quente para você poder processar ela. Bom, a cebola já está aqui bem douradinha. Está douradinha. Agora a gente vai aplicar o barbecue, né? O barbecue para poder produzir... Não coloca muito isso aqui. É mais no, vamos falar assim, olhômetro, né? Não tem muito, assim, uma medida. De umas 3, 4 colheres dele que você colocou, né? É, mais ou menos isso. E aí você vai controlando ela aqui. Ela também não... Porque ela vai começar a produzir agora. É... Eu chamo, assim, de... Meladozinho. Meladozinho, né? Então você tem que tomar cuidado para ela também não passar no ponto. Bom, agora que já está preparado, só levanta aí para a gente ver. Olha aí, está bem douradinho. Bem douradinho, já está no ponto. Certa aí, ó. Olha o suco descendo. Então ele é um... Diminui bastante. Diminui, diminui. Mas mesmo assim, continua sendo um lanche muito grande. Agora você vai levar para o pão. É, vai levar para o pão. Bom, esse aqui é o molho... O molho da casa, o molho de ervas da casa. Que pode ser uma manhã nessa temperada. É, uma manhã nessa temperada. Mas esse aqui é um ervas nosso, né? É um lanche diferente. É um molho diferente. E aí está pronto o lanche. Coloca no saquinho aí que eu vou experimentar, então, o sanduíche. Vê como é que é. Pode apertar, pode apertar. Você vai tirando o palito. Tá aprovado, Larissa? Isso aqui não tem problema usar, né? É, isso aí não tem jeito. Aí a gente está até providenciando os babadores. Para colocar, porque o pessoal, às vezes, se lambuza. E não é só criança, não. É gente grande mesmo que lambuza. Esse é bom, fica cozidinho ali a carne. Isso. Muito saborosa, parabéns. Por isso que ele demora esse tempinho, ele precisa. Ele é só o pormenor do lanche. Ele é só o pormenor do lanche.